Nossa! Bom, acho que é mais um teste. É, o que parece. Vamos ver pra que serve isso. Ok. Sim. Aham, mas gira os símbolos. É, o que parece. Os símbolos das esferas são diferentes dos da luz. Pronto? O que é isso? Nossa, olha. Estátuas. Capitães piratas. Bonnie, Baldrige, Albasra... Nós não temos o nome daquilo. O que é esse tal de Albasra? O que é esse tal de Albasra? É, é. Exlevou ao Waver. Desencontra a turada, mas ele é de um ar. Ficou, durante a batalha, explodiu o depósito de pólvora do Bezle. Então, o Waver, você quer que dê a polícia? É, é isso que o cara movece. É, é isso que o cara movece, né? Certo? Número... A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os últimos membros da equipe. Richard Wand, Edward England e Thomas Till. Sam, olha, acho que vamos pra lá. Opa, opa, peraí. São só 11 piratas. Tá faltando a estrela principal. Aham. É meio estranho. É meio estranho.